Voltei! Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Victoriemini e como vocês podem ver eu sou bem maluco pro Game Boy. E um dos meus passatempos prediletos é fazer mod em Game Boy. Mod é modificação, vou fazer alguma alteração nesse Game Boy. Na verdade eu já fiz isso do mod, ele tá aqui, eu acho que pode ser considerado um sucesso, gostei muito do resultado. Vocês vão ver o resultado dele no final e o motivo de eu estar gravando agora a introdução do vídeo quando ele já tá pronto é porque eu esqueci de gravar a introdução, eu fiz esse mod hoje em live na plataforma roxinha. Vários de vocês participaram, quero agradecer a todos vocês, em particular o Leo. Ele falou que vai mandar alguns suportes pra Game Boy que ele faz em impressão 3D, tô bem animado pra ver. Ele vai enviar nessa caixa postal que aparece toda hora aqui na tela. E só pra vocês ficarem contextualizados, esse daqui é um Game Boy Pocket, ele não é um Game Boy Color. Essas cores de botões e esse tipo de frame que é bem espelhado e o casco transparente, ele imita um Game Boy Pocket da Famitsu. Famitsu é uma revista de games japonesa, eles tinham uma edição própria com essas cores e desse estilo. Eu decidi remontar, então sem mais delongas, vamos voltar no tempo pro início do mod. Fui. É uma moldura espelhada, réplica da edição especial da Famitsu, que é uma revista japonesa. Essa é a moldura de vidro, é maior do que a moldura original porque ela é feita pra caber uma tela maior. E o interessante é que eu peguei essa moldura da Funny Plane, eles têm uma tela com esse tamanho, mas a tela eu peguei de outra marca, que tem o mesmo tamanho. Espero que funcione de uma tela pra outra, sim. Aqui no segundo pacote, que era o pacotinho menor, vieram borrachinhas de Game Boy Color, todas cinza. Eu acho que é mais parecido com a cor que se usava mesmo no... De qualquer forma, a borrachinha dele mesmo não chega a ser preta, é um cinza médio também, um pouco mais pro escuro. Mas pode ser que funcione também. Aqui eu tenho botões das cores do Game Boy Clássico. Bom, tem algumas coisas pra falar sobre tudo que veio aqui. Eu acho que esse daqui é o terceiro kit de IPS e casco que eu compro dessa marca, que é essa Expedido. E eu sempre deixo o link deles aqui na descrição do vídeo, quando você assiste no YouTube. A última tela que eu fiz, que foi daquele Game Boy tijolão, ela veio quebrada, ela simplesmente não funcionou. Quer dizer, ela funcionou, mas tinha uma mancha ali no canto da tela. Eu mandei pra eles foto, eles não reclamaram nem nada, falaram que ia me mandar uma nova. Falei que o Power Light tava quebrado também, porque realmente tava, eu percebi depois na edição. E falaram que tudo bem, vou me mandar uma placa nova também. Essa aqui é deles de novo, tô curioso pra ver se veio arranhada ou se ela veio zerada. Porque eu acho que as outras que eu tinha instalado deles, estavam zeradinhas. E aquela dali especificamente, quando eu tirei da embalagem, já tava um pouco arranhada. Vamos testar, mas eu gosto muito deles porque eles sempre enviam umas chavinhas. Eu tô com várias dessas já aqui em casa. E a qualidade, a tecnologia da tela deles é muito boa. Tem um menu interno, você aperta uns botões específicos, abre um menu pra você poder reposicionar a tela. É muito legal. Vamos começar aqui abrindo o casco. Eu não costumo tirar ele da embalagem agora no início do vídeo, com medo de entrar sujeira, alguma coisa. Mas, já que a gente tá em live, vamos lá. Esse é o casco que eles enviaram. A película, eu acho que é de plástico, não é de vidro. Mas a qualidade do casco é boa. Tem aqui as impressões, AB, Start Select. Mas aqui tem mais um kit de botões e parafusos. A gente vai usar tudo isso hoje. Vou devolver aqui o casco pra dentro, pra não ficar caindo poeira dentro dele. E o último de tudo, a tela. Eles mandaram adesivinho. E o adesivinho bem laminado, bem bonitinho, gostei. Enviaram também mais borracha. Tô cheio de borracha. E aqui dentro tá a tela e o módulo que fica entre a tela e a placa-mãe. Olha, parece que eles enviaram mais um vidrinho. Então, apesar daquele ali ser de plástico, é possível que esse daqui seja de vidro. Principalmente porque a moldura tem que ter um tamanho diferenciado. Porque a tela é maior do que a tela original. Já acho um pouco ruim. Olha que tá um pouquinho amassado aqui o cabo-fita. Eles dobraram bem em cima, no limite. E não sei. Podia estar melhor guardado tudo isso aqui dentro. Não precisava ter borrachinha aqui dentro, junto com a tela. Mas tudo bem. Bora começar. Já testei ele aqui. Vou ligar ele aqui de novo pra gente dar uma olhada. A luz dele tá acendendo. O som dele tá muito, muito baixo. Quer dizer que a placa-mãe dele tá funcionando, tá rodando, o jogo tá rodando. Não consigo nem identificar que jogo é esse. E não consigo nem identificar também o que diabos aconteceu com esse casco. Que produto químico foi esse que derramou aqui. Ele afundou nesse produto químico. Por isso que a caixinha de som tá tão fraca. Será que eu vou encontrar muita ferrugem lá dentro? Não tenho a mínima ideia. É, vamos descobrir agora. Eu vou pegar aqui uma chavinha eletrônica. A chavinha que abre é aquela de três pontas clássica da Nintendo. Lá dentro, provavelmente, a placa-mãe vai estar sendo segurada por chavinha Philips. Antes da gente começar a desmontar, a primeira coisa é tirar a bateria. Aqui atrás dele a gente tem seis parafusos, que é padrão dos Game Boys. São quatro aqui na parte de fora e dois aqui dentro do compartimento da bateria. Todos eles são essa chavinha de três pontas. Eu tenho esse kit que é elétrico e facilita, agiliza tudo. Mas nem sempre ele tem o melhor encaixe, porque esses parafusos eram meio que específicos da Nintendo. Por isso que essa tela que eu comprei veio com esses kits de chavinhas. Mas por comodidade eu vou começar com ele. No mod de hoje, a gente também vai precisar de solda. Essa tela, eu acho que talvez seja opcional, mas talvez não. Talvez seja obrigatório fazer essas soldas. Principalmente a de energia. E é recomendado também que você tenha um multímetro. Que eu vou usar aqui, acabei de colocar as filhas no multímetro, que ele vai ser usado hoje. A gente precisa checar qual pontinho que se relaciona com qual botão. Você consegue até fazer sem um multímetro olhando aqui pelo meu vídeo. Mas se tiver um multímetro você consegue checar melhor. A chavinha ali não cabe. Eu vou usar essa que enviaram com o kit. Seis parafusos depois, a gente já consegue agora separar aqui a parte de trás do casco. E expor a placa-mãe. Muito, muito parecido com o Game Boy Color. Talvez tenha que limpar um pouquinho aqui. Olha, aqui parece que está um pouquinho enferrujado. Bem aqui. Mas nada que seja muito grave. O parafuso aqui também parece um pouquinho enferrujado. Isso é um pouquinho preocupante. Agora são três parafusos. Um, dois, três. E eu acho que é isso. Na verdade eu nunca abri um Game Boy Pocket antes. Estou improvisando aqui, mas parece ser isso. Três parafusos. A placa está solta. A gente tem também que tirar com muita delicadeza o cabo-fita aqui de cima. Agora com muita delicadeza segura o cabo-fita e desliza a placa para fora. A gente já separou aqui a nossa placa-mãe do casco. As borrachinhas originais eu vou deixá-las aqui de lado só para poder comparar com as novas que vieram. E os botões também. Os originais eu coloquei tudo aqui dentro do outro casco. Aqui embaixo da pilha. Porque se eu colocar aqui ele pode escorregar por esse furo aqui assim. Coloquei aqui para segurar um pouquinho as coisas. Só para organizar o que é original por enquanto. Os parafusos também eu devo usar os novos que vieram. Essa caixinha de som ela está bem baixinha. Acho que ela não está funcionando. Eu quero substituir ela. Eu espero que ela seja idêntica à caixinha do Game Boy Color. Porque eu tenho uma caixinha de Game Boy Color sobrando. Minha esposa chegou agora e meu cachorro ficou maluco. Bom, então antes de continuar eu acho que eu quero fazer essa limpeza na placa e trocar essa caixinha. Vamos começar limpando ela. Olha só, isso aqui é ferrugem. Está bem vermelhão, né? Isso me dá muito medo. Será que a gente vai conseguir limpar isso? Será que quanto isso impregnou na placa? Tem algo que me preocupa que eu nunca tinha visto antes. Consegue ver que esse capacitor aqui está vazando? Eu vou tentar limpar o máximo aqui ao redor dele. Mas eu vou ter que trocar ele o quanto antes. E não vou poder ficar usando esse mod não. Até eu trocar. E não vou ter que trocar ele o quanto antes. E notar aqui. E vê? E não vou ter que trocar ele. E não vou ter que trocar ele. E não vou ter que trocar ele. Bueno. Eu fiz o melhor que eu pude aqui para tirar todas as marcas de ferrugem que tinham da placa, escovei ela bem para deixar ela bem branquinha. Aqui é uma das partes que mais estavam enferrujadas, dei uma esfregada, uma lixadinha, mas eu tenho que trocar essa parte, e também esse capacitor aqui, com certeza ele está vazando, ele já está enferrujado, provavelmente foi ele que enferrujou aqui na lateral, eu tenho que trocar ele em breve. Aqui também está bem enferrujado, eu dei uma raspadinha, eu quero tentar jogar um pouquinho de solda nova aqui. Aqui, eu não sei o que é isso, parece tinta, não tenho certeza que caiu aqui, mas eu dei uma esfregada em tudo também, esses capacitores parecem bons ainda, eu acho que é mais eu dar uma limpada melhor aqui, trocar a solda um pouco daqui, e agora eu vou trocar a caixinha de som. Eu tenho um aqui que está bem novinha, bem transparente, vamos começar tirando a caixinha antiga. Eu vou tentar jogar um pouquinho de solda nova ali, para ver se ela mistura um pouco com a velha, e ajuda a derreter. Foi. Soltou. Maravilha. Primeiro entrou. Essa, com certeza, foi uma das placas mais difíceis que eu tive que limpar, ela estava muito enferrujada, aqui embaixo tinha uma parte bem, bem enferrujada, eu tentei fazer o meu melhor e jogar uma solda nova aqui por cima, mas ela ainda está um pouquinho avermelhada aqui, dá para ver. E um dos capacitores, como eu comentei antes, está queimado, ele já deu uma vazada, dei uma limpada aqui nele, mas pode ser que ele vaze de novo em breve, eu tenho que substituir ele o mais rápido possível. Mas fora isso, em teoria, essa placa aqui está funcionando bem, agora ela está limpa, está com uma caixinha de som novinha em folha, e a solda está super transparente e tudo, tipo, podia estar um pouco menos enferrujada, é claro. Aqui eu não consegui muito trocar a solda, eu coloquei um pouquinho de nova, mas não está 100%, podia estar melhor. Vamos continuar para a parte que a gente monta a nossa parte da frente do casco. Vamos agora tirar a tela aqui de dentro, para a primeira vez. Muito cuidado e delicadeza. Veio aqui uma película de vidro, mas a gente vai usar a nossa espelhada da Famitsu, não vai ser essa, mas elas parecem ter o mesmo tamanho, isso é ótimo. A tela não veio muito arranhada, ela está um pouquinho arranhada, não vou dizer que está zero, ah não, ela está bem arranhada assim. Veio esse adesivinho, que deve vir aqui no PCB, nessa placa, e esse adesivo que vai vir na parte de trás da tela. Possivelmente vai ficar esse aqui assim, esse aqui em cima. Tem que fazer algumas soldinhas aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é colar esse adesivo aqui em cima. Alright. Essa tela vai entrar bem aqui. Vamos continuar preparando a tela. A primeira coisa que a gente tem que fazer, sempre que a gente compra um kit desse, é testar a tela. Então agora que eu estou com ela já protegida aqui, eu vou primeiro conectar esse PCB aqui na placa. Ele vai ficar meio assim, eu acho. Eu vou levantar essas duas perninhas, vou encaixar aqui esse módulo que fica entre a placa e a tela. Baixar aqui as perninhas laterais. Encaixei aqui o cabo fita. Aqui nessa ponta encaixa a tela. Quase tudo montado. Vou trazer isso um pouquinho mais pra cá. Aqui entra a parte de trás. Bom, vamos lá, hein. Agora é a hora da verdade. Cadê aqui alguma coisa? Vamos ver se essa tela acende. Não acendeu a tela. E o som também não saiu. Vamos tentar fazer, conectar esse fiozinho da bateria, porque vai que é ele que a gente precisa pra fazer isso ligar. Então vamos começar aqui por ele. Ok. Aqui, olha, tem cinco contatos, bateria, B, A, Select, Ground. Só esses quatro primeiros a gente vai precisar usar. E o primeiro deles é o que eu vou usar pro teste agora, porque pode ser que é por isso que não esteja funcionando. Bom, se o problema era a bateria, em teoria agora ele tá resolvido. Vamos ver se essa tela acende. Vamos ver se agora tem algum sinal. Um, dois, três e... Opa! Isso é ótimo. Isso é ótimo. Quer dizer que o gameboy tá funcionando. Pode não tá saindo som, mas a tela tá funcionando. É, por algum motivo o som não tá saindo. Mas eu acredito que a culpa seja daquele capacitor que tava antes. De qualquer forma, maravilha. Se a tela tá funcionando, a gente pode continuar e depois a gente troca a caixinha de som, a gente vê como que a gente pode consertar isso. O importante é a gente ver se a tela tá funcionando e ela tá perfeita. Vamos tirar as baterias. Tirar a placa-mãe daqui. Vou desconectar a tela aqui dessa placa. Cuidado com a tela, é bem delicada. Vamos desconectar agora a placa-mãe dessa placa intermediária que fica entre a tela e a placa-mãe. Levantando aqui o cabo-fita. A trava do cabo-fita. A gente tira aqui com bastante delicadeza. Agora aqui eu tenho que fazer solda nesses quatro pontinhos e conectar em alguns pontos que estão aqui, ó. E é por isso que a gente precisa do multímetro. Porque a gente vai ver aonde que ele conecta. No tutorial ele manda conectar nos pontos aqui. Mas se a gente colocar aqui, a gente vai conseguir visualizar esses pontos do casco. Se a gente colocar aqui, ele vai ficar escondido atrás da tela e é melhor pra gente. Vamos aqui com o multímetro fazer alguns testezinhos rápidos só pra gente confirmar qual é o ponto que eu devo soldar. Segundo o maco, esse daqui é o Select. Vamos ver aqui. Yeah! E o que modulou aqui? Então, vamos começar por ele. Olha só, coloquei um pouquinho de solda ali bem no pontinho. Esse é o cabo que vai encostar aqui. E pra ele ficar mais fácil um pouquinho, eu vou colocar aqui um pouquinho de... Vou colocar um pouquinho de solda aqui na ponta do cabo pra eu poder só encostar nessa outra pontinha de solda e eles se juntarem. Eu vou cortar aqui um pouquinho o tamanho pra não ficar muito longo. Coloquei um pouquinho de solda aqui na pontinha do cabo. Parece que o primeiro tá preso. Vou tentar mostrar aqui pra vocês qual que é o B. Olha só, se a gente pegar aqui, desse grupo de 6 aqui, onde a gente prendeu o Select agora, o de baixo da direita é o B. Viu? Bora soldar um no B. Mesma coisa, vou colocar um pouquinho de solda ali. Segundo cabo preso. Esse é o B. Agora vamos testar aqui o último, o que tá faltando. O de baixo da esquerda. De novo, vou cortar aqui um pedacinho, deixar ele um pouco mais curto. Vou colocar aqui nele um pouquinho de solda. Vamos lá. Tentar encaixar esse último fiozinho sem remover os outros, porque essa é a parte mais difícil. Uma mexidinha de dedo já remove os outros, porque tá um do ladinho do outro. Consegui soldar esses três fios que representam os botões. Agora eu tenho que soldar eles aqui nessa placa, que fica entre a placa-mãe e a tela. Vamos mover tudo um pouquinho mais pra cá, pra vocês conseguirem ver. Agora eu vou colocar um pouquinho de solda nesses três pontinhos aqui. O último não precisa. Pronto. Coloquei um pouquinho de solda em cada um dos contatos. Vou tentar fazer em ordem aqui. O primeiro deles, depois da bateria, é o B. Pronto. Esse é o A. Encaixei o A. Vamos pro último, que é o Select. E acho que pronto, hein? Em teoria, terminamos as soldas. Pode ser que alguma delas solte, ou que dê algum erro. Mas a parte mais difícil, que é a solda, foi. Eu vou tirar aqui as baterias do multímetro. Eu acho que a gente não vai mais precisar dele. Essa placa, provavelmente, ela vai ficar assim, nesse sentido. Eu não vi nada ali falando sobre isso, mas aqui a gente pode, por exemplo, cortar esses contatinhos para arranhar menos o contato ali da tela. Vamos remover isso daqui. Assim fica mais difícil de arranhar aqui, quando a gente ligar tudo. Agora uma das partes que mais me dá medo, que são mais delicadas, a tela, se eu não me engano, vai ficar aqui nesse sentido. Bem aqui assim. Eu vou guardar isso daqui, porque muitas vezes é útil. Vou ver o sentido certinho que isso daqui deve entrar, porque eu já percebi que tem alguns buraquinhos. Ó, um lado deles tem um buraquinho, tá difícil de ver aqui na câmera. Mas tem um buraquinho na cola para entrar aqui a luz. Com certeza é nesse sentido que a gente vai colocar. Tirei aqui a parte da fita. Vou desproteger aqui a tela agora. E vou tentar colar aqui. Cuidado que essa parte tem que ser muito certeira, não pode errar. Porque depois não tem como descolar essa tela. Ou pelo menos não é recomendado que a gente descolhe. E agora, sem fazer muita força, eu vou segurar ela aqui um pouquinho, só para ela conseguir encaixar em todos os lados. Maravilha. Dá uma limpada aqui para tirar todo tipo de poeira. Próximo passo, colocar a plaquinha aqui em cima. E agora a gente tem que encaixar esse pontinho aqui. Olha, eu não gosto muito desse encaixe, porque a gente nunca tem certeza se ele encaixou 100% ou não. Já teve vezes que eu terminei mod quando eu fui ver, era ele que estava mais encaixado e não ligava. Mas eu acho que agora encaixou, hein. Parece que está bem encaixado, não está saindo. Eu vou colar ele aqui, vou colocar só um pouquinho de fita. Olha. Vou tentar colar ele aqui de forma bem alinhada. Mas eu coloquei só um pouquinho de fita, porque eu quero conseguir tirar essa placa sem muita dificuldade no futuro, se precisar. Reta final, parte da frente do casco está pronta. Vou tentar tirar aqui todas as poeirinhas, tudo que a gente conseguir. Botões. Cadê os nossos botões? Como eu decidi usar a borrachinha original, vou dar uma limpadinha nela, para tirar um pouco das impurezas da mão da última pessoa que jogou. Vamos agora posicionar esses sensores. Esses aqui são sensores de toque, que eles têm alguns efeitos na tela. Vou colocar esse daqui bem aqui no cantinho, aqui na lateral, eu acho. E esse daqui bem aqui em cima. Tentar posicionar eles com a maior delicadeza possível, principalmente esse que é um cabo-fita. Pronto. Colei ele aqui com uma fitinha dupla face. Esse outro aqui já veio com uma fitinha. Vou usar ele para colar bem aqui no cantinho, bem ali do lado. Pronto. Um contato posicionei aqui, o outro aqui. Vamos fechar aqui o casco. Vamos só checar se os botões estão todos aqui. Legal, a cor está bem boa, gostei. Os cabos parecem escondidos. Ah, lembrei agora de uma última coisa. Antes da gente fechar, tenho que proteger esse PCB aqui para não dar nenhum tipo de curto. Veio aqui um adesivinho para ele. Cobrir ele todo. Se o kit que você comprou não veio com esse adesivinho de proteção, eu recomendo que você compre uma fita Capiton e um cap. Porque pode dar algum curto aqui se alguma coisa encostar. Vamos fechar aqui novamente. Um parafusinho Philips aqui. O outro aqui. Um último. Antes de passar os parafusos, eu quero colocar aqui o cabo fita. Porque às vezes é legal a gente conseguir mexer a placa um pouquinho para lá ou um pouquinho para cá. Nesse momento. Um lado foi. Agora eu tenho que segurar o pininho desse lado e apertar o do outro. Pronto, abaixei os pininhos brancos aqui dos dois lados. Vamos agora fechar esses três parafusos. Eu só queria apontar, olha só. Em breve eu vou ter que reabrir para trocar esse capacitor que já está até vazando. Eu não sei se eu posso só remover ele agora para prevenir ou se eu tenho que deixar ele aí. Eu vou por enquanto deixar ele aí. Mas muito em breve eu quero trocar os capacitores todos. Esse principalmente que está vazando. Agora que a gente parafusou a placa mãe é o momento certo da gente testar os botões. Parece que a pressionada está boa. Não estou sentindo nada de anormal por enquanto. Start Select também. Antes de a gente fechar de vez, não esquece de colocar o botãozinho de ligar e desligar. Vamos pegar, vamos colocar o casco aqui de trás. Vamos colocar só dois parafusos por enquanto. Só para a gente checar se está ligando, se está tudo funcionando. E se estiver ligando a gente já fecha o resto. Yeah! Da hora, hein? Já está a cara de um Game Boy Famitsu. Vamos colocar aqui as pilhas. Ele está funcionando. Olha só que legal. Ficou até colorido. Se eu não me engano, no Game Boy Pocket, ele não era colorido assim. Level 1. Start. Eu não sou muito bom nesse jogo, mas dá para vocês verem. A tela é bem, bem bonita. Tem aqui um contato para dimerizar. Então, consigo controlar a intensidade da luz. E aqui do outro lado tem um contato para mudar a paleta de cores. E tem 36, eu acho, ou 35 paletas de cores diferentes. Uma mais bonita que a outra. Dependendo do jogo que você jogar, sabe? Dá uma sensação muito mais retrô para o aparelho. Porque muitos aparelhos antigos, eles tinham umas cores meio assim mesmo. A primeira é preto e branco. E a segunda é colorido. Eu posso estar enganado, mas eu acho que essas cores não tinham no Game Boy Pocket. Fico bem feliz que eu consigo vê-las aqui. Vocês devem ter percebido que não está saindo som. Mesmo que eu aumente aqui o volume da caixinha ou diminua. Por que que não está saindo som? Eu não tenho 100% de certeza. Mas duas possibilidades que eu estou encarando aí. A primeira delas é que essa placa-mãe, ela tinha ferrugem em vários lugares. Vocês viram aí no início do vídeo. Eu fiz uma limpeza com álcool isopropílico, mas eu não tenho uns produtos específicos para combater a corrosão e oxidação. Preciso encomendar esses produtos. Eu já vi que eu preciso aplicar eles um pouquinho nessas partes que estão enferrujadas. Esperar alguns minutos, depois limpar muito, muito bem com álcool isopropílico. Ao mesmo tempo, alguns dos capacitores estão... Pelo menos um com certeza está estourado. E é esse que está mais perto da caixinha. Então eu acredito que ele tenha a ver com o som. Por isso que o som parou de funcionar. Eu tentei dar uma limpada nele e tirar o excesso de líquido que estava escorrendo do lado dele. Mas eu tenho que, quanto antes substituir ele daqui, eu só deixei ele ali por enquanto para poder ligar a tela para vocês e mostrar que está tudo funcionando. Mas eu vou correr atrás agora de capacitores novos. Não sei se vai ser o mesmo modelo, se eu conseguir encontrar algo de cerâmica. Não sei se funciona, como é que é. Posso estar enganado, é arcano. Me fala aí. Estou certo ou estou errado? E onde que eu encontro? E como que eu sei exatamente o modelo? É só pegar aqueles números que estão ali em cima? Deve ser. Provavelmente deve ser algo assim. Então das vantagens dele é essa tela muito bonita que eu mostrei para vocês. Com várias paletas de cores. O brilho dela é bem bonito, bem intenso. E eu gostei muito do design, que é uma réplica do Famitsu. Esse vidro é de uma loja. O casco e a tela são de outra loja. Os botões são de uma terceira loja. E essa borrachinha aqui é a borrachinha dele original. Aqui esse botão é dele original. Ficou bem parecido. Não é idêntico. Vou colocar aqui uma foto do lado para vocês darem uma comparada. Tem várias pequenas alterações. Como aqui o A, se eu não me engano, é em branco. A placa, a cor da placa lá dentro pode ser um pouco diferente. Esse Start Select, o botãozinho aqui de cima, eu acho que é um cinza um pouquinho mais claro. Mas não é. Eu não fiz ele para enganar ninguém, para vender em algum lugar. Eu fiz ele para mim. Para eu ter a sensação de ter uma edição especial com tecnologia moderna. E eu consegui. Estou bem feliz com o resultado. Como eu disse, a única coisa que eu tenho que ficar ligado agora é para trocar os capacitores o quanto antes. E resolver esse problema no áudio. Mas isso não é culpa de nenhuma loja que eu comprei. Isso é culpa da placa-mãe. Porque cada placa-mãe de cada Game Boy... Cada Game Boy tem uma história. Sabe? Um Game Boy foi jogado por anos por uma criança. O outro Game Boy ficou parado no armário muitos anos. O outro Game Boy comprou do Japão e chegou novinho. Tem várias possibilidades. E esse Game Boy, eu não sei exatamente qual foi a história dele. Mas eu sei que ele... Eu sei que entrou algum tipo de líquido dentro dele que corroeu toda essa parte de baixo. Não toda. Mas alguns pontos ali estão corroídos. Eu fiz uma limpeza bem boa hoje. Vocês viram. Dar uma limpada extra nele para que ele viva muito mais anos. Porque se eu deixar ele assim e esquecer agora, eu até consigo jogar ele por alguns meses. Mas isso daqui é tecnologia antiga. E um dia elas vão embora. Vamos para a desvantagem. A única desvantagem que eu vejo desse mod provavelmente é o consumo de bateria. Principalmente porque esse Game Boy usa duas pilhas AAA. E elas tem muito menos carga. Então a bateria desse Game Boy voa muito mais rápido. E por elas serem mais fracas também. Eu consigo jogar aqui com esse cartucho. Mas olha só o que acontece se eu colocar o meu cartucho flash. Da Easy Flash. O da Easy Flash ele é realmente famoso por ser um dos que mais consomem bateria. A Eneloop Pro é o melhor modelo de bateria que eu poderia ter para fazer esse teste. Mas mesmo com a Eneloop Pro, quando eu ligo, ele liga a tela. E em alguns segundos ele desliga. Porém vamos testar aqui com o Everdrive GB Pro. O Everdrive pirata que eu fiz o unboxing dele semana passada. Ele está sem o cartão SD, mas só vamos ver se ele desliga. Olha, não, aguentou. Perfeito. Está sem cartão, ele não vai ligar. Mas maravilha. Muito feliz com isso. Então o Easy Flash Jr. não funciona no Game Boy Pocket com tela IPS. Mas um Everdrive pirata ou original funciona. Fora isso, eu não vejo nenhuma desvantagem. A qualidade dos botões é um pouquinho inferior do que eu gostaria, mas não tem problema. As borrachinhas estão em umas cores bem legais. É um mod muito, muito fácil de fazer. Tem que fazer só quatro soldas aqui em cima. Talvez eu devesse até ter trocado os cabos por cabinhos transparentes, porque esses vermelhos chamam um pouco de atenção. Mas não tem problema. Só eu que vou perceber isso. Estou muito feliz com o resultado desse mod. Eu comentei antes, eu queria que esse fosse um Game Boy Pocket mais transparente do mundo, que é uma série de vídeos que eu estou fazendo de mods, onde eu tenho o Game Boy Color mais transparente do mundo, o Game Boy Clássico mais transparente do mundo. Eu tenho também um PSP mais transparente do mundo, que faltam umas correções ainda. E eu queria muito fazer o Game Boy Pocket mais transparente do mundo, mas ele não tem todas as peças transparentes. Eu não achei botões e membranas transparentes. Pesquisei um pouco mais e achei essa edição Famitsu, que eu achei muito bonita. Achei a réplica dessa película de vidro, dessa edição especial. Falei, quer saber? Vamos fazer uma edição especial. Que aqui na minha coleção eu não tenho nenhum que imita uma edição especial ainda. Aquele que eu tenho ali é uma edição especial original do Pokémon Primeira Geração. E essa é a primeira réplica que eu monto. Eu coloquei aqui no título, brasileiro falsificando... Brasileiro falsificando o Game Boy. Raro coisa assim, né? Mas é, de certa forma, é verdade. Só não vou vender ele nem nada. Ele é pra mim mesmo, pra eu me divertir. Mas a verdade é que eu quero saber de vocês. O que vocês acharam desse mod? Vale a pena? Vocês curtiram? É um que vocês curtiriam fazer? Ficou alguma dúvida? Talvez esse vídeo tenha ficado um pouco mais atrapalhado, porque eu fiz todo ele em live, lá na plataforma Roxinha. Eu anunciei no vídeo de ontem. E alguns de vocês entraram lá e mandaram um alô. Teve um crescimento legal, uma quantidade considerável de seguidores. E quero agradecer em especial ao Léo, que participou bastante ali do papo. E ficou de mandar algumas impressões 3D aqui pra caixa postal, que aparece toda hora no vídeo. Valeu, Léo. Muito obrigado. Tô animado pra fazer um vídeo das suas impressões. E quero agradecer você também, que tá assistindo até agora. Porque uma das minhas metas desse ano é chegar a 4 mil horas assistidas pra virar um parceiro do YouTube. E você que tá assistindo até aqui já tá me ajudando muito. Então, se quiser continuar me ajudando, considera se inscrever, deixar um like, comentar, clicar no sininho. Ou, de repente, clicar num desses dois vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Eu volto no instante. Valeu. Tchau. 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 Tchau.